Boa tarde, gente. Aqui é os Amigos da Roça. Após um dia de trabalho, um dia de luta, de labuta, limpamos as macaxeiras, cuidamos, estamos aqui no nosso barraquinho descansando. Estamos relaxando, estamos descansando, peidando e roncando, peidando pra lua. Estamos descansando para aguentar o nosso rojão do dia a dia. Essa é a vida do sertanejo. Ele ronca, mas ele trabalha. Veja o seu ronco. De tanto trabalhar, fica cansado. E aí o ronco dele é o sinal de virilidade, de vigor, de energia, de atividade. Venham pra roça você também. Vamos trabalhar com garra e com coragem para produzir os frutos do dia a dia. Esse é o trabalho do Amigo da Roça. Bom dia, amigos. Boa tarde e boa noite. Dê o like e compartilhe. E ajudem o nosso simples e humilde canal.